Oi investidores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo apresentaremos uma análise completa e atualizada da empresa Engie. Setor de atuação, utilidade pública, atuando em energia elétrica, com segmentos em energia elétrica. Quanto paga de dividendo? Será que está barato ou cara? Está em um ponto de compra? Vale a pena investir? Vamos acompanhar os mais relevantes pontos gráficos e suas projeções. E uma breve conclusão da análise ao término, abordando os pontos mais relevantes em destaque. Todos esses quesitos serão dirimidos até o final do vídeo. Se esse é o tipo de informação que você procura no YouTube, você acabou de encontrar aqui. E eu ainda te garanto que a qualidade das informações que irei te passar pode te auxiliar nas tomadas de decisões acerca desse ativo e de seus futuros investimentos. Bem como eu trarei para você as atualizações mais importantes dessa empresa ou desse ativo, exclusivo para vocês. E para receber em primeira mão todo esse conteúdo e não perder nenhuma informação, a única forma é se escrevendo. Eu tenho um pedido muito importante e só você pode fazer. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos ainda este mês. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Deixe o seu like fortalecendo ainda mais o nosso canal. E para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Vamos ao vídeo! Vamos ao site Status Invest para darmos início a nossa análise. Da empresa de energia Engie Brasil. Código do ativo EGIE3. Cotação atual R$ 45,00. Com uma valorização nos últimos 12 meses de 16,07%. Com um dividend yield projetivo de 7,37% nos últimos 12 meses. Totalizando aproximadamente R$ 3,31 por ação. Aos inscritos do canal que recebeu em primeira mão a análise de Engie no mês de maio. E acreditou no potencial da empresa, ela teve uma valorização de 13%. Vamos à análise fundamentalista com viés quantitativo. Indicadores de crescimento. Lucro médio nos últimos 5 anos. 7,68%. Uma receita média nos últimos 5 anos. 11,18%. Ambos os indicadores, próximo a 10% ou a mais de 10%, estão dentro do aceitável. Estar com o ROE de 31,37%. Este indicador nos aponta para o quanto de investimento que a empresa consegue transformar em lucro. Ou seja, a cada R$ 100 investido, ela consegue transformar em R$ 31,37 de lucro. PVP, preço sobre o valor patrimonial, 3,98%. Este indicador nos aponta que a empresa está sendo negociada a quase 3 vezes mais o seu valor patrimonial por ação. Estar sendo negociada cara. O valor patrimonial considerável justo por ação é igual a 1. Sendo que 1,5% está dentro do aceitável. PL, preço sobre o lucro, 12,67%. Este indicador nos aponta para o quanto que o mercado deseja pagar pelos lucros da empresa Engie. É uma boa pagadora de dividendo, pois paga com frequência. Fez uma bonificação aos seus acionistas em 2018, na proporção de 25%. Estar com o P-Alt, razoável? Vamos a uma breve análise patrimonial. Dívida líquida, R$ 14,627,00,000,00. Ativo circulante, R$ 8,441,00,00. Dívida bruta, R$ 17,569,00,00. Patrimônio líquido, R$ 9,244,00,00. Com um valor de mercado de R$ 36,716,00,000,00. Vamos verificar o patrimônio líquido da empresa para vermos como que tem se comportado nos últimos 5 anos. O patrimônio líquido da empresa vem crescendo gradativamente. Se você tiver Engie na carteira ou está pensando em estar adquirindo esse ativo, deixe aí nos comentários. Tenho um pedido muito importante, que só você pode fazer. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos ainda este mês. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Deixe o seu like, fortalecendo ainda mais o nosso canal. E para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Vamos à análise gráfica. Vamos ao Profit Pro para traçarmos os pontos mais relevantes da empresa Engie. Na periodicidade gráfica semanal. A empresa Engie está dentro de uma consolidação desde meados de 2020. Ou seja, não faz novo topo e nem renova um novo fundo. Há quem diga também que está fazendo uma espécie de estreitamento. Está chegando no topo da consolidação. E para quem acredita no rompimento, o melhor ponto de compra está na casa dos R$45,54. O cenário ideal é o que ela pode estar fazendo agora. Fazendo um repiquezinho, um breve recuo. E depois romper. E o melhor ponto de compra é neste rompimento. Nos R$45,54. E depois buscar o topo lá na casa dos R$47. O outro segundo cenário ideal é fazer o rompimento, fazer um repique, bater no topo da consolidação e ir buscar o topo anterior de R$49,00 e rumo ao topo dos R$54,00. O segundo melhor ponto de compra será o rompimento deste pivô. Para quem acredita na retomada da alta da empresa Engie, os pontos já estão traçados. Vamos à conclusão. Traçando os pontos mais relevantes até aqui, podemos concluir que uma empresa que está se valorizando a mais de 16% nos últimos de 12 meses, pagando 7,36% de dividend yield projetivo está dentro da média. Se o seu foco é dividendo, tem empresas que pagam um pouco mais. É uma boa pagadora de dividendo, pois paga com frequência. Está com os indicadores muito bons. Tem que dar uma melhorada nessa parte dos lucros. Tem uma dívida considerável, mas está sob controle. Haja visto que são dívidas a longo prazo, devido aos seus investimentos. É uma empresa que vem crescendo consecutivamente nos últimos 5 anos. Está sendo negociada a quase 3 vezes mais o seu valor patrimonial por ação, ou ao seu valor justo, está caro e rompendo de fato esta consolidação. A tendência é ir buscar o topo anterior lá na casa dos R$54,00. Para quem acredita, é uma empresa que vale a pena investir. Para você que ficou nos assistindo até aqui no final, fico muito grato. Meu muito obrigado de coração. Tenho um pedido muito importante, que só você pode fazer. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos ainda este mês. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Deixe o seu like, fortalecendo ainda mais o nosso canal. E para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço a todos, bons investimentos e até o próximo vídeo!